O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Chorei, choro nesta viola Só ela mesma que me consola Chorei, choro nesta viola Só ela mesma que me consola Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Dar o merda Dizendo esta violenta Dizendo a polícia Luz Dizendo a polícia